O trânsito deixa qualquer um de mau humor. Por isso, se sinta bem quando a estrada estiver livre. É tão chato quando sua descarga não avança, não é? Assim está muito melhor! Com seu trânsito intestinal acontece o mesmo. Se sentir constipado, pode chegar a ser muito incômodo. Por isso, para que esteja livre e tudo flua com naturalidade, Fushion lhe apresenta o novo Reflex One, um delicioso chá de frutas de fácil diluição e com um sabor deliciosíssimo de ameixa, que lhe ajudará a aliviar os desconfortos da prisão de ventre de maneira saudável, suave e sem mal-estares, com a pontualidade e eficácia que você procura. E o novo Reflex One está enriquecido com um mix de fibras vegetais, como psyllium e mucílago de linhaça, que suavizam e protegem a delicada flora intestinal. Extrato de ameixa seca e espirulina, rico em fibras naturais. E para complementar tudo isso, extrato de chia em pó e magnésio em molécula orgânica, para potencializar sua fórmula e evitar qualquer desconforto. Todos são ingredientes de eficácia comprovada para promover a adequada purificação intestinal de maneira saudável. Além disso, cada stick de Reflex One tem uma alta concentração de fibra solúvel, que junto a uma dieta baixa em gordura lhe ajudará a reduzir os níveis de colesterol e promover a correta absorção do cálcio. E como é parte da nossa linha Clean Label, o novo Reflex One tem ingredientes 100% naturais e uma etiqueta muito fácil de entender. Libere seu trânsito intestinal de maneira saudável e volte a se sentir incrível com o novo Reflex One de Fusion. Legenda por Sônia Ruberti